E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warriors Orochi 3. Vamos continuar nossa história aqui do jeito que eu tinha dito no vídeo passado. Eu vou estar fazendo essas três últimas missões aqui que faltam aqui e talvez já dá história se der tempo. Tomara que dê tempo. Vamos lá mano, vamos fazer primeiro essa assistance at Shang Bang, depois Vindication of Nobility e Swordman's Challenge. Vambora. Simbora, meus bons. Quem tá chegando agora já mete aquele like e comenta aí mano. Se não for inscrito se inscreve no canal pra dar uma força aí. Se quiser, tem esse porém ainda. Não posso forçá-los a se inscrever no meu canal. Essas armas aqui são boas. Esse Zou Yun é um personagem que eu não me lembrava que eu tinha upado, mas eu tenho ele upado. Por incrível que pareça, vambora. Tem um monte de missões pra gente completar de matar inimigo. Vamos matar o máximo possível. Ah galera, a gente tá quase batendo a meta de mil inscritos aí. Fiquem ligados aí, mano. Fiquem ligados pra não perder os vídeos do canal aí, mano. Todo dia às 4 da tarde. E às 6 da noite e um short ao meio-dia, né? O YouTube Shorts tem me ajudado muito a pegar inscritos. Porém, esses inscritos não assistem os vídeos. Eles são fantasmas, né? Então eu dependo da existência dos inscritos do canal pra manter ele vivo, né? E quem puder dar uma força aí no canal. Só fomentar e dar like nos vídeos. Quando possível. Esse personagem é bom, mano. Como que eu esqueci da existência dos personagens? Vambora. 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 Tem um cara pra morrer aqui embaixo. Peguei um especial de geral. Pera, quem que tá aqui embaixo? Toma, tio. Nossa, que bagunça, mano. Não tô achando inimigo. Aí, tá bem aqui no meio. Morreu. Bagunça, cara. Jogo bagunçado. Caiu o item de espere... Aí. Deixar a passagem com a pedra. Isso a gente já sabe. Vambora. Emboscada desse maluco aqui. Se embora. Esse dia 1 aí é um personagem forte pra caramba, mano. Esse careca aí. Ele tá puto, mano. Destruir o vilarejo dele, ele tá puto, mano. Deixe. Meio. Ele tá puto! Ele tá puto, mano. É o final. E ele tá puto! Vambora! E aí, mano, o putz dá? Chutão na cara, ó, tá? Essa mulher é chata, mano. Daqui a pouco ela usa o especial, arrancou metade da minha vida. Tem que tomar muito cuidado aqui. Usou. Matei. Caramba, mano. Desgraçada, cara. Arrancou metade da minha vida. Eu preciso de HP agora. Meus personagens estão fracos. Pra todo mundo com a vida baixa. Tem um ca... Acho que a gente... Talvez não precise derrotar o cara de... O amarelinho, o Jean Wei. Vamos ver. Mas vamos ver se a gente derrota ele. Mais XP, mais ponto. Hehehe. Não, não. 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 Eu vou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É. Não, não. Não. Toma. Fum! Fum! Em, g ROB! Fum! 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 Comfei, comfei Fum! Mas Sim! Um 3 E aí 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 Boa Mano esse personagem é muito bom E aí Bom E aí Bom E aí Vamos derrotá-lo. Tá quase correndo. Especial. Correu. Aí, mano. Parece que a gente tomou um especial dele e morreu ali. Simbora pegar a Ferrari. Atropelar todo mundo. Para armar aquele especialzinho. Toma! Dá a volta aqui agora, né? Vai ficar faltando só os dois últimos chefões lá em cima. Ah, tão bastante inimigo até. Foca tão boa. Vambora. Nossa, não pulou a escada. Muda o cavalo, mas os bugs continuam... Os glitz, né? A gente muda o cavalo, mas as coisas continuam iguais. E aí? Ah! 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 Traga! Explode-se na hora... Traga! Conta neste ano. Sobida! Patato! Traga! Vocêعou! 100 000! Sim. É muito difícil matar os caras aqui na bagunça. Deixa eu botar aquele especialzão. Olha o cavalo! Cavalo brilhado, velho. Eu vou. 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 Ele se torna. Que bagunça, cara, essa luta aqui. Caramba. Derrotamos todo mundo, mano. Porradaria sem limite. Simbora. Fizemos todas as missões. GG, mano. Ganhamos roupa para os personagens e o caralho. Eu nunca vou trocar as roupas, tá? A não ser que alguns de vocês estejam assistindo aí, o que é difícil. Peçam para eu trocar. Vamos ver se tem missão para pegar com o San Kuan aqui, o irmão do San Se. Creio que não. Não. Vamos embora. Vamos fazer logo essas missões aqui. Vindication of Nobility. Eu já upei um monte de boneco, então a gente não vai nem perder tempo com algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Vou colocar umas armas nele. Ele upe speed, né? Então, Dragon Gleam. E... O que mais? Pela cidade. Essa mulher aqui tem umas armas muito roubadas. Deixa ela assim mesmo. Pronto. Vamos embora. Não tem missão para fazer, não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou um homem de descoberta. Eu sou um homem de descoberta. Você também pode ser um homem de jovem. Você pode ser um homem de jovem. Você pode ser um homem de jovem. Bem, vamos lá. Vamos lá! Agora, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem-vindo! Bem-vindo! Muito bom o cavalo, né? Nossa, morreu muita gente ali! Nossa! Caramba, sai luz! É, ele é um... Ele é um general, né? Então ele faz chover flash e o caralho, é muito roubado. Jeroldo! Jeroldo! Vamos matar os inimigos! Quem é esse cara Huntsman? Ah, o exército amarelo é meu! Ah! 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 O exército amarelo é meu! Ah! 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 Para você! Ah! 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 O combo podia ter sido muito melhor. Cara, tem um cara que tá vivo ainda, mano. Não, morreu. Abre a porta aí, maluco. Beleza. Todos os demônios agora são nossos aliados. Abre a porta aí, maluco. Beleza, abriu mais portões. A gente tá convertendo os demônios, mano. Não tá do nosso lado. Beleza, e agora? O que a gente faz agora? Abre a porta aí, maluco. 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 Agora os demônios me odeiam. Os demônios descobriram que o Anshan traiu eles. Nossa, mano, Especial Infinito. Especial Infinito agora. Abre a porta aí, maluco. Abre a porta aí, maluco. Abre a porta aí, maluco. Putz, esse cara é muito chato, mano, esse Kiyomori. Eu acho que está deixando o Kiyomori. Se fazer, o Kiyomori é um efeito. O Kiyomori, você está tentando entrar em Enshon. Beleza, vamos matar eles. Os Kiyomori. Eu vou matar todo mundo. Especialzão. Especialzão triplo de novo. Tá entupido de inimigo aqui, mano. Eu queria estar prestando mais atenção nos diálogos da missão. Mas é difícil prestar atenção no combate rolando. Meu Deus, o dano é muito alto. O portão vai abrir quando? Aê! Vamos por aqui primeiro. Aê! 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 Caramba, mano. É muito inimigo. Caramba, cara. Essa é a primeira missão em jogos especiais infinitamente do começo ao fim. Especial toda hora. Eu acho que aqui é o final dela. Eu acho que aqui é o final dela. O que é isso? 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 Acabou, mano. Ele. 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 Isso é o meu poder! Eu sou uma grande forma! Eu não sei se você não tem nada de dizer. Se você não tiver, você pode ser feito. Mas... Eu só vou te dar uma vez que eu não tenho. Eu não sei se você não tem nada. Eu não tenho nada de ganhar. Eu não tenho nada de ganhar. Mas... Eu não tenho nada de ganhar. Eu não tenho nada de ganhar. Não tenho nada de ganhar. Caramba! Quanto inimigo, mano. Quanta porrada. Quanto XP Vamos lá, ver se tem missão pra gente pegar agora Acho que não vai ter nenhuma Normalmente não tem, ó, e o Anshal tá ali Provavelmente não tem nenhuma Deixa eu ver Nenhuma missão pra pegar, que sacanagem, mano Vambora Vamos fazer a terceira e última missão do vídeo Que essa daqui Swordsmanship Challenge Swordsman Challenge Nossa, só tem um espadachinho fodão aqui, né Tem o... Yoshitsune Minamoto, tem o Musashi Só tem personagem foda aqui O Musashi usa power, né Força, vambora Simbora, mano Outra missão porradaria Essa daqui O Musashi, é um espadachinhopsy cano yasuro 糕 Então é uma coisa Eu acho que o povo está com um espírito e por um inimigo que tem a minha vida de todos os inimigos. Todos os inimigos. Nós vamos nos ajudar com vocês! Caralho! Caralho! O range do especial é bem grande. Apoio-водa! Apoio-nobu, o jogo está levando! Apoio-nobu! Apoio-nobu! Oh, see... E aí O Musashi tem os cobros bem ruins, mano. Os cobros deles são bem ruins. Vamos vir por baixo aqui. Pegar todo mundo que tá aqui embaixo. Eu não sei se não tem que conseguir. Sei que morreram. Fala, o Cielo. Escolve até agora. Não, não. Fala, o Cielo. Você tivesse que jogar na frente? Tomei, Tomei... A vermelha, um investigator que estava me deixando do�... Não podemos ganhar! Tomei! Grande Abreu! Tomei não se por não, portão! Para... Certo... Tomei, Tomei, t terei! Contigo... O Musashi é ruim, mano. O meu segundo clique tava... O meu segundo clique tava zoadaço aqui, eu pensei que o personagem tivesse ruim. Meu botão direito tá dando defeito. Toma oi. STEM WATER. Out over as fãs a llegu. Out over... Celei com os vagos. Vá. 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 Se é o próximo que eu estoque, eu não vou ativar a minha vida. E eu não vou ativar. Eu não vou ativar. Eu não vou ativar. Vá. 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 Caramba. Tem quantos chefões nessa missão aqui, mas tem muito inimigo chato espalhado. Esses arqueirinhos aqui, por exemplo, eles ficam arrancando a nossa vida de longe e a gente não percebe. Vem cavalo. Eu tenho um cavalo. Eu tenho um cavalo. O que é isso? Que isso? Que isso? É assim que está o objetivo! Eles são caras gramas. Vá! Apenas uma arma somente? Coloca a peça na área! Vai! Volte para a camisa! Vá! Tchau! Vá! É opção! Mace-nos! O que é isso? Aqui pariu, não morreu o cara, não. Sempre sobra um cara vivo. Ainda está aqui. O Rei Macargo está aqui, mano. Ah, agora que eu lembrei dessa missão aqui. É aquele forte que a gente protege com a Juana D'Arten. Calma, a carro não durou 10 segundos, mano. Já se lhe deu a nova vida. Já está aqui em um grande dia. O dedo, o arquecimento. Pernando, não dá pra não dar um importante. Que isso é bom! Não dá pra você que faça. Não dá pra você que faça! Você quer que faça? Quem quer que faça? Não dá pra você que faça. Você vai me derrubar. Não dá pra você que faça. Você vai me derrubar. Lobo, mano. F***ing Lobo tá aqui nessa missão. 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 Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Não tem mais o que fazer nesse vídeo aqui A gente já derrotou todo mundo No próximo vídeo a gente vai estar fazendo Essa batalha de Liang E essa missão da história aqui E a gente vai estar avançando Os capítulos no próximo vídeo, acredito eu Talvez não avance Não saia do capítulo 3 Pro 4, mas A gente avance Pelo menos a missão da história Obrigado por ter assistido aí E falou, até mais, tchau